Enquanto o mundo zumba e ri De alguém que tem Deus Eu creio até o fim Enquanto o mundo zumba e ri De alguém que serve a Deus Eu sirvo até o fim Se o justo será confirmado O justo será recompensado No seu caminho santo Enquanto o mundo zumba e ri De alguém que tem Deus Eu sigo a construir Enquanto o mundo zumba e ri De alguém que ama a Deus Eu vou amar até o fim Nosso justo será confirmado O justo será recompensado Do seu caminho santo Todo poder é teu E maravilhoso és Grande é o nosso Deus Eu me reto aos teus pés Todo poder é teu Que bom precioso és Grande é o nosso Deus Eu me reto aos teus pés Se o justo será confirmado O justo será recompensado Do seu caminho santo Do seu caminho santo Do seu caminho santo Todo poder é teu E maravilhoso és Grande é o nosso Deus Eu me reto aos teus pés Todo poder é teu E bom precioso és Grande é o nosso Deus Eu me reto aos teus pés Todo poder é teu E bom precioso és Grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus Eu me reto aos teus pés Grande é o nosso Deus Maravilhoso és Grande ou forte Subir